Portugal tem quase mil quilômetros de costa, isso sem contar os Açores e a Ilha da Madeira. Ou seja, tem praia para todos os gostos. Essas falésias dramáticas, praias pequenininhas, praias lotadas de turistas. Geralmente quem vem do Brasil não quer saber de nada disso, mas eu vou te provar que aqui na terrinha vale a pena sim colocar o pé na areia. Bom, você pode desbravar a costa do Algarve de várias maneiras. A pé é uma delas, de barco também é uma boa opção. Eba! Eu amo o mar! Gente! Tô passada! Moraria aqui, sei lá. Ficaria aqui, ó. Olha o abrigo da luz quando necessário, com luz em determinada parte do dia. Cimar, lindo. O único problema é que ia ter muita visitação de turista e tal, né? Ia atrapalhar um pouco o meu sossego, meu retiro. Ai, ó, ai, ó, turma. Tipo nós aqui. É considerada uma das dez grutas mais bonitas do mundo. Posso falar? Concordei com a lista. Esta rocha que vocês veem aqui à frente tem a forma de um elefante aperado. Tem a tromba do lado direito, depois a pata no meio e a outra pata à esquerda. Esta grande rocha. Estou vendo. Estou vendo mesmo. É muito bonitinho o elefante aberágua. E aquela ali, que praia que é, Daniel? Praia da Marinha. Foi considerada uma das praias mais bonitas da Europa. Mas agora vamos passar aqui, no meio deste arco. Vamos passar ali no meio das rochas até à praia, tá vendo? Oba! O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL Tarará! Oi, linda! Essa aqui é a praia top do Algarve. E de Portugal inteira, pelo menos foi isso que alguns guias turísticos falaram. E elegeram ela, inclusive, uma das top 10 da Europa inteira. Praia da Marinha, lá vou eu. É uma prainha pequenininha, pequenininha como os seus turistas, porque a maior parte da galera aqui é criança. É uma praia muito fofa, ela é protegidinha entre as falésias. É o meu tipo de praia, porque eu gosto de virar criança no mar. Ó, vocês estão vendo que a maré vai e vem, né? Tem que aproveitar o recuo dela pra passar pro outro lado da praia, que tem uma praia mais escondidinha, mais privé, mais delícia. Uh! Tá gelada! Pela quantidade de garrafas de champanhe, percebo que cheguei na praia dos adultos. Vou me dar muito bem aqui também. O que é a primeira coisa que uma brasileira faz quando chega na Europa? Pega uma vitamina D nas peitas. Ah, é isso que eu vou fazer. Vamos colocar essas peitas pra jogo, porque aqui pode, né? Não tem nenhum tarado olhando. Aliás, fica a dica, Brasil demorou, hein? Você tem bola de berlim? Tem, quanto é? É 1,20. Com creme, sem creme, chocolate, alfa rouba. Qual que você mais recomenda? Olha, a mais vendida é com creme. Então é com creme, por favor. Então é isso, né? Vim até Portugal pra fazer a minha própria farofa. Na verdade, eu estou apenas seguindo o costume local, que é o de trazer um sonho pra comer entre um mergulho e outro na praia. E, aliás, ele não é um sonho. Ele tem denominação própria. É conhecido como bola de berlim. Prazer em conhecer. Hum! Bem bom. Aqui na Praia da Marinha você tem duas opções. Ou simplesmente chegar na praia e curtir o mar aqui mesmo, ali, né? Ou encarar esta caverna com passagens bem estreitas, teto bem baixo, pra chegar em uma praia ainda mais sossegada. Adivinha qual das opções eu escolhi? É sério? É isso mesmo? Tá um breu aqui, pessoal. É isso? Ai, meu Deus do céu. Praia deserta. Lisboa não tem praia, mas tem o Tejo aqui, maravilhoso, quase desembocando no Atlântico. E hoje, o meu passeio é num barco e não é qualquer barco. É um barco que já esteve na Bienal de Veneza, tá, queridinho? E vai ser muito bem acompanhada. E não é qualquer companhia, não. É da minha Rumi, que fugiu pra vir morar em Lisboa. Guria, vim te pegar pelos cabelos. Vai voltar pra casa. Mariana Baldi. Acho que não vai adiantar. Eu vou ter que ficar aqui. Minha Rose, vou te apresentar o nosso Titanic, então, Trafaria Praia. Vamos, Jack. Então, esse azulejo é bafo, né? Bafônico. Isso aqui é Lisboa, eu imagino, né? É de uma artista plástica daqui, inclusive, Joana Vasconcelos. Agora, eu estou super curiosa para ver o que tem dentro. Nem parece, né? Mas a gente está num ferry que trabalhava mesmo como ferry até uns anos atrás. E foi desativado, reformado. Foi para o Bienal de Veneza em 2013. E agora está essa coisa louca que te lembra tipo o quê? Lembra um pouco, né? Um útero, assim. Tu te sente meio protegida, meio aconchegada. Super lúdico, imagético. Super lúdico, imagético, estético. É, meio fundo do mar também. Oi, tudo bom, gente? Beleza, a gente pode dirigir um pouquinho? Pode, minha querida. Não pode, por quê? É que a última vez que a gente fez isso, a gente pifou o barco, né? Exatamente. A gente teve que ser resgatado. Não, não, anda. Não, não pode andar. Não, você anda a colher ou a gente controla? Ah, não pode. É só, tipo, fingir. Esse barco, por exemplo, são 6 euros para curtir a exposição, mas com o barco atracado. E se tu quiser curtir essa vista maravilhosa, e todo mundo diz que a melhor vista de Lisboa é a da água, são 18 euros, que eu acho que são muito bem gastos. Eu não sei se vocês sabem, mas Portugal é o Havaí da Europa, meu amor. Olha, são várias praias de surf, de norte a sul dessa costa, como essa, a Praia do Guincho aqui em Caixcaix, que fica super pertinho de Lisboa, parece meio escondidinha, mas não é fácil de chegar. E, ó, vocês estão vendo, né, pela quantidade de vento e cabelo que eu tô comendo nessa praia, que tem muito kitesurf, tem muitos esportes aquáticos, mas o que eu entendo mesmo é de contemplação, então eu vou aproveitar esse ventilador de Beyoncé e tomar uma sangria ali dando um close. Olá, tudo bom? Como é que é teu nome? Lorenzo. Lorenzo, adoro, adoro Lorenzo. Lorenzo vai me recomendar, então, o drink daqui da Praia do Guincho pra curtir esse pôr do sol. O que que tu me recomenda? Uma sangria. Uma sangria? Beleza, então uma sangria bem geladinha. Ai, ai que linda! Você diria não a esse combo? Ai, cacete! Você, mulher de cabelos longos ou homens, né, drag, sei lá, todo mundo que não quiser comer cabelo com a sangria, faz uma trança, arrasa no chapéu, arrasa no laque, no grampo, qualquer coisa. Olha, põe um capacete e você joga aqui. Ai, a vida é uma parra, não é mesmo? Ah, Cascais, princesinha do mar, brisa de praia, calçadão. Por alguns segundos eu achei que eu estava em Copacabana. Originalmente Cascais era uma vila de pescadores, mas daí, lá pelo século XIX, a família real portuguesa decidiu instalar aqui os seus palacetes de veraneio. O rei, inclusive, resolveu estender a linha ferroviária até Cascais só pra facilitar a vida dele. Bom, ele facilitou claramente a vida dele e de tantos outros plebeus, não é verdade? O plebeu é com muito orgulho. Para uma praia chamada da Rainha, essa praia não está lá, muito exclusiva, né? Inclusive, achei meio pequena. Na verdade, essa é uma praia mais pequena aqui de Cascais. E olha só, eu estudei, eu frequentei a escola, eu sei que no Brasil não se fala mais pequena, mas sabe o quê? Aqui em Portugal, sim. Então, essa é uma praia mais pequena, que fica bem aqui no centrinho de Cascais. E se chama Praia da Rainha porque a Rainha Dona Amélia costumava frequentá-la. O que diria a Rainha Dona Amélia hoje em dia com tanta gente aqui, né? Não sei. Mas olha, todo mundo feliz, curtindo o sol, um topless, um assim, terreno meio regular ali pra pegar um pouco de bronzeado nas costas. Não me parece uma posição muito confortável ali naquela rocha, mas cada um é cada um. quem sou eu pra julgar. Aliás, tá todo mundo se divertindo mais do que eu, né? Que tô aqui na sombra, só olhando. Aquele clichê de areia branquinha pra afundar o pé não existe aqui na Ilha da Madeira, porque esse passado vulcânico deixou esse monte de piscina natural delícia como a Doca das Cavacas, que é onde vamos jogar agora. Vamos dar um mergulho? Ah, para que tem fresh drinks, cocktails e wi-fi pra postar aquela foto mara com esse bizu. Ah! Mas a temperatura da água fica... 22 graus. 22 graus? Dá, lhe! Tá mais quente do que o arcontinado no meu quarto. Tô de experimentar. Aí eu vou! Custa 2 euros pra entrar, mas meu amor, eu vou te dizer que são os melhores 2 euros que você vai gastar nessa ilha, porque... Olha isso! Tá vendo toda essa água? Então, no século XIX não dava nem pra enxergar, porque era um areal, um monte de duna, até que um pescador muito inventivo decidiu guardar as redes e os anzóis numa casinha. Mas não era uma casinha qualquer, era uma casinha listrada. Corta, século XXI, listra é tendência, meu amor. Bem-vindos à Costa Nova, que é puro trans. Tô me sentindo um siri mimetizando. José Estevão Coelho de Magalhães, anotem esse nome, porque esse cara foi um cara que ditou muita moda, porque além das listras, ele ditou a tendência de alugar casinhas. Alugar casinhas por um precinho. Pescadores que não tinham onde ficar, ele alugava um quartinho, ó. Já vi muito disso agora. Será que era essa a casa que o West de Queiroz ficava? Porque em 1884, veja bem, mais de 100 anos atrás, ele falou que esse é um dos melhores pontos do globo. Só que ele não tinha privacidade suficiente para escrever. Essa de Queiroz, meu amigo, isso porque você não foi no Leblon. Vai tentar escrever um livro no Leblon. Se liga que até o souvenir local é o quê? Um tapete de listras. Agora ninguém mais me reconhece. Olhando assim, fica até difícil imaginar que essas águas calminhas do Rio Douro já foram assustadoras até para os mais destemidos navegadores. Mas isso foi até os anos 70, quando eles construíram várias barragens ao longo do rio, que tornaram essas águas muito mais tranquilas. eventos favoráveis. E como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso. As antigas embarcações da vela, que eram usadas aqui no Rio Douro para transportar vinho do Porto, o teu nome específico. Barco Rabelo foi considerado uma obra-prima quando surgiu lá pelos 1800, porque conseguia segurar a onda da correnteza aqui. Além de transportar 100 barris de vinho com uma tripulação de 12 bravos homens. Vai vendo!